Olá, meu colega aposentado, minha amiga aposentada querida. A dica de hoje é sobre a prova de vida. Desde o ano passado, que provar que está vivo não era mais obrigado, por causa dessa doença, para que você não fosse contaminado. Mas agora esse prazo acabou e provar que está vivo será obrigatório. Portanto, junte os seus documentos e vá ao seu banco com seus documentos comprobatórios. Existe até um calendário do INSS com um período programado, mas eu recomendo que você já vá à sua agência e já fique logo liberado, para não correr o risco de ter o seu benefício cancelado. Se inscreva no canal, continue me seguindo para ficar bem informado, porque sempre eu vou trazer a dica do aposentado.